TV Câmara Informa Marília pode receber o título de Cidade Mais Solidária do Mundo, é isso mesmo. E você pode ajudar votando no site da TVTDB até o dia 6 de novembro. Eu estou aqui com a Ana Carolina Massaro, ela que é coordenadora da Turma do Bem. Ana Carolina, como que aconteceu a indicação de Marília? A premiação da Cidade Mais Solidária do Mundo, ela está sendo promovida pela Turma do Bem. Ela é aberta à população e é feita pelo portal da TVTDB. Qualquer um pode votar. É uma das atrações do evento Sorriso do Bem, que vai acontecer de 4 a 8 de novembro, na cidade de São Bento do Sapucaí, no interior de São Paulo. É muito simples fazer a votação. É só entrar no site www.tv.tdb.org.br e clicar em voto popular, selecionar coordenador regional, digitar o meu nome, que eu sou representante da cidade de Marília por ser coordenadora voluntária do Projeto Dentista do Bem, buscar, clicar na foto que aparece e em seguida clicar em voto. Pode votar quantas vezes quiser e o resultado poderá ser acompanhado ao vivo no dia 7 de novembro, quando o Sorriso do Bem anunciará o melhor dentista do mundo e a cidade que foi eleita como a cidade mais solidária do mundo através do voto popular. Quem quiser saber mais sobre o Dentista do Bem, tem algum telefone? Explica para a gente também o que é essa Turma do Bem. Turma do Bem é uma organização social e é a maior rede de voluntariado especializada do mundo que conta com 16 mil dentistas atuando em 14 países. Oferece tratamento odontológico gratuito à população de baixa renda, em condições de vulnerabilidade social e com graves problemas bucais. Já beneficiou 58 mil jovens através do Projeto Dentista do Bem e 650 mulheres através do Projeto Apolônias do Bem. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Turma do Bem, sobre os projetos que ela tem, pode entrar no site da ONG, que é tdb.org.br, ou mesmo no portal de votação, www.tv.tdb.org.br. O evento que vai acontecer, Sorriso do Bem, serão cinco dias onde teremos fóruns, palestras de profissionais de diversas áreas, onde o principal tema é a discussão da importância da saúde bucal na sociedade. Todas as palestras poderão ser vistas na íntegra pelos internautas através do portal e elas serão acompanhadas e apresentadas pela atriz e modelo Mel Francoviac, o ator Thiago Adorno e as jornalistas Regina Rica e Regina Volpato. Obrigada, Carol. É isso aí, vamos votar e eleger Marília a cidade mais solidária do mundo. Daniela Bueno para o TV Câmara Informa. TV Câmara Informa TV Câmara Informa